Olá a todos e todas, espero que estejam bem e seguros. Me chamo Gabriel Neravuto e eu sou o novo elemento da equipe ABCSD Portugal para o cargo de Head of Training Programs. Como devem ter percebido, eu venho do Rio de Janeiro, Brasil, e a minha missão profissional é criar, é desenvolver espaços para aprendizagem e discussão da sustentabilidade, principalmente no setor business. Eu tenho um interesse especial no setor business porque eu acredito ser um setor essencial, um ponto de alavancagem para a sustentabilidade, e um setor que tem que estar na equação se a gente está realmente discutindo sustentabilidade de uma maneira realística a nível global. Então nesse sentido eu gostaria de celebrar a todos, a cada um de vocês, por serem líderes para a sustentabilidade no setor business, por serem organizações membros do ABCSD Portugal, que, pronto, tem um comprometimento em relação à sustentabilidade, para além de ser algo opcional, mas algo integrado à estratégia, ao DNA das suas organizações. Eu tenho uma experiência bastante ampla e transversal em sustentabilidade, encapsulando não só o fator ambiental, mas também o fator social. Eu sou bacharel em ecologia, também tenho uma formação ambiental superior em gestão ambiental, e trabalhei bastante tempo com consultoria, principalmente para grandes projetos de infraestrutura e energia sustentável no Brasil. Na parte social, eu co-fundei uma ONG, premiada no Rio de Janeiro, trabalhando com metodologias participativas para o desenvolvimento sustentável em favelas. E por conta desse trabalho, então, eu fui agraciado com uma bolsa da Globescom Foundation para realizar um fellowship em Leadership for Sustainability em Londres. Minha formação acadêmica específica também é bastante relevante, então, eu tenho esse conhecimento bastante amplo profissionalmente e academicamente de sustentabilidade, mas também bastante específico em questão do business case e dos market drivers for sustainability, principalmente para o business sector. Eu fui aceito em 2015 para o mestrado em liderança estratégica para sustentabilidade na Suécia, onde eu fui treinado no Framework for Strategic Sustainable Development, que é um framework reconhecido já no setor business global, tendo sido implementado com resultados bastante satisfatórios por grandes business como a Nike, o McDonald's sueco e a Interface. Então, eu também recentemente fundei uma consultoria na Suécia, trabalhando bastante com desenvolvimento organizacional, com desenvolvimento de liderança estratégica, com sustentabilidade em foco. Então, eu tenho um entendimento bastante refinado do estado da arte para a sustentabilidade no setor business. Eu trago essa experiência para o BSSD Portugal, trago muita motivação para trabalhar junto com essa equipa bastante dinâmica e experiente e juntos continuar a manter e agregar cada vez mais valor para os nossos membros. Então, fica aqui um convite. Eu gostaria muito de contar com a participação de cada um de vocês em relação ao que... quais expectativas têm para a jornada para a sustentabilidade de 2020, quais são os riscos que vocês enxergam, quais são os potenciais. Vou deixar um link no final aqui para vocês poderem compartilhar. E também meus contatos pessoais. E fica um canal de participação aberto aqui, um convite, para que enviem feedback, sugestões, críticas. A gente está sempre caminhando junto com os nossos membros. Muito obrigado. Até já.